São 5 horas e mais 52 minutinhos e agora vai começar o show, hein? Vai começar o show que foi ontem lá no Horto Florestal, hein? A pista de motocross foi tomada pelos melhores pilotos do Brasil que deram um verdadeiro espetáculo. As imagens estampando a tela do Mix Total, cada imagem bonita. Olha que imagem bacana, um verdadeiro espetáculo. Foi o evento de motocross na cidade de Limeira. Cada imagem bacana, hein? Sábado e domingo, tudo completamente lotado. Foi assim o evento de motocross aqui na cidade de Limeira. O público amou, né? O público prestigiou. E claro que os pilotos deram um verdadeiro espetáculo, né? Então vamos acompanhar a matéria de domingo, né? Um verdadeiro show que os pilotos deram. As baterias de domingo. Foram várias provas realizadas no domingo. No sábado teve a parte de classificação. E no domingão, a corrida que a gente acompanha agora aqui. Vem comigo aqui, ó! Estampa Grande Festa! Lá do motocross aqui na cidade de Limeira. E a equipe do Mix Total está na quinta etapa do campeonato brasileiro de motocross realizado aqui na cidade de Limeira. Um evento que reúne milhares de pessoas de diversas partes do nosso país. E nós vamos acompanhar tudo o que está rolando na quinta etapa do campeonato brasileiro de motocross durante o final de semana. Sábado e domingo, de muita poeira, muita velocidade, a adrenalina na veia. E a equipe do Mix Total aqui, acompanhando tudo pra você. A gente vai conversar com o prefeito Paulo Radish, porque pela primeira vez a cidade recebe um evento como esse. E agradou o público, tanto é que a arquibancada dá cheia, né, professor? Com certeza. Na verdade, há 30 anos nós temos a pista e pela primeira vez é realizada uma etapa do campeonato brasileiro em nossa cidade. E há cinco anos não havia competição do campeonato brasileiro no estado de São Paulo. Então nós estamos sediando a única etapa do estado de São Paulo do campeonato brasileiro. E isso movimentou o público de toda a cidade, justamente no final de semana em que comemoramos 188 anos. E também de toda a região e os afeticionais do esporte. Nós temos gente de São Paulo, de todo o interior do estado e também de outros estados. Agradando todos os gostos. Todos os gostos. E o bacana de ver, Lucas, é uma festa de família. Você não vê poucas pessoas sozinhas. A grande maioria são famílias, o pai, a mãe, os filhos, todo mundo vindo, participando dessa grande festa que é o Campeonato Brasileiro de Motocross. Já tem planos para no ano que vem, Limeira, também fazer parte aí da etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross? Assim que acabar a competição, a CBM, a Confederação Brasileira de Motociclismo, faz uma avaliação do evento. Mas nós já iniciamos entendimentos para que no ano que vem aconteça uma nova etapa do Campeonato Brasileiro. E ela pode acontecer junto com o Campeonato Paulista de Motociclismo. Então nós podemos ter as duas competições ao mesmo tempo, o que trará um número de pilotos muito superior ao que nós temos hoje. Mesmo assim, superou as expectativas, tanto o pessoal que realiza o evento e também na Prefeitura. Era o que vocês esperavam ver essa movimentação na cidade? Muito mais. O que está acontecendo foi muito além das nossas expectativas. Aguardávamos um público, veio um público muito maior, tanto que as arquibancadas estão lotadas, mas todo o entorno da pista também está lotado. E todo mundo participando, curtindo, alguns enfrentando esse sol que não está vazio, mas enfrentando e participando dessa grande festa. Legal. Ó, última volta do evento. Vem comigo, Hélio, que a gente vai acompanhar um pouquinho agora do que está rolando na quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, realizada na cidade de Limeira. Parece que o Tales vai vencer esta prova e a gente vai tentar falar com ele também. A vitória de Tales Vilardi! O, Guilherme, está ok aí a segunda parte do verdadeiro espetáculo? E tem um clipe muito legal que a gente separou também, né? Lá do evento de Motocross. Mas essas imagens aí, ó, imagens do Guilherme, hein? Ficaram show de bola as imagens do Guilherme, que também esteve presente lá no evento. E a gente acompanha agora mais um trecho desta bela matéria, deste belo evento que aconteceu na cidade de Limeira. E agora a equipe do Mix Total vai conversar com o Tales Vilardi, que venceu a MX2. Ele foi segundo na primeira bateria e venceu a segunda e, no geral, ele sai da cidade de Limeira vitorioso. Na última etapa, ele também venceu as duas baterias e agora é focar aí na disputa do título, Tales. Bom, o campeonato vem de uma boa disputa. Eu e o Paulo vêm disputando todas as etapas aí, disputando posição em posição. E a gente está numa briga muito intensa, a diferença é bem pequena, só oito pontos. E toda a vitória ajuda muito. Eu venci em campo grande as duas baterias, hoje tive a chance, mas acabei errando a primeira bateria. E chegando em segunda, vencendo a segunda. Então, a diferença manteve e agora é treinar mais para as três últimas etapas. Literalmente, o campeonato está pau a pau, né? Você não quis falar, mas está pau a pau esse campeonato. Sem dúvida, está muito perto, a diferença está bem pequena. Todo mundo está num nível muito alto aí e não pode errar, tem que largar bem e ir bem até o fim sem erros. E o que você fala da estrutura montada aqui na cidade de Limeira e da pista em Limeira para você, que é um piloto que com certeza vai disputar o título? Ah, uma estrutura excelente, a pista com algumas modificações, colocaram bastante areia, que dificultou bastante. O calor aqui em Limeira também pesa bastante, estava muito quente durante as duas baterias e desgasta bastante. Mas esse público compareceu, torceu bastante, empurrou. A pista ficou excelente para as provas, então tudo foi perfeito e tomara que tenha mais durante os próximos anos. Como que é voar aí 8, 10 metros? Quando você está lá em cima, passa alguma coisa pela cabeça ou só o foco realmente na corrida? Hoje a gente já está mais acostumado, né? Então o salto é uma coisa natural para a gente. Mas claro, tem sempre um outro que vai um pouquinho mais alto, um pouquinho maior o salto e a gente fica um pouquinho... Sente aquele rapiozinho diferente. Mas é muito legal, a gente está sempre muito treinado, muito acostumado a isso e preparado para o que der e vier, né? A gente acabou pegando uma imagem, os dois pilotos quase que um ultrapassando o outro no momento do salto. Ali mostra toda a habilidade de vocês que treinam para isso, né? É, com certeza. Como eu disse, os dois, todos que estão na pista estão muito bem preparados, muito bem treinados. Então todo mundo sabe o que está fazendo. Claro, tem hora que passa muito perto mesmo. Até a gente que está em cima da moto assusta um pouco. Mas a gente vem focado, vem... Tenta não encostar para não machucar nem eu mesmo quanto o outro piloto. Mas foi uma disputa bem saudável, hoje deu tudo certo e vamos para as próximas. Próxima etapa agora, quando? Semana que vem, Partido Alferes, no Rio de Janeiro. Treinar mais essa semana e partir para o fim de semana, né? Valeu, parabéns. Obrigado. São 6 horas e 15 minutinhos. Está voando, está voando hoje a hora, hein? Está voando igual os pilotos voaram lá no Mundial de Mundial, não, no Campeonato Brasileiro, perdão. Voaram, voaram e voaram, voaram alto, né? O pessoal lá do Campeonato de Motocross voou e voou alto, como você está vendo aí nas imagens. A gente vai colocar a terceira parte da reportagem. E aí há algumas imagens do que rolou tanto no sábado e também no domingo, né? Os pilotos, os melhores pilotos do nosso país. E o gostoso de ver foi a participação aí das crianças nas arquibancadas, os pais. Um público muito legal, né? Por quê? Porque reuniu bastante família, né? Diferente de um evento onde, de repente, você vai, mas fica preocupado. Ah, poxa vida, não vou levar celular porque dá de ter alguém que acabe furtando o meu celular. Não teve uma queixa, não teve uma confusão, não teve uma briga. Só teve um espetáculo muito bacana que movimentou não só a cidade de Limeira, mas também como pessoas de diversas regiões e até de outros estados, né? E outra coisa legal, vem comigo aqui, Guilherme. Uma outra coisa legal foi o seguinte, que o pessoal que organizou o evento ficou surpreso com a quantidade de público, uma média acima do que eles encontram nas outras etapas do Campeonato Brasileiro. Então, o que que acontece? É bem provável que agora, é bem provável que agora a cidade de Limeira se torne aí uma das etapas do calendário do Campeonato Brasileiro de Motocross. É algo que com certeza vai ser estudado e é uma possibilidade bem bacana. Vem agora aqui, ô meu caro Ronaldo, vem comigo. Vem comigo estampar aqui na tela a terceira parte desta reportagem muito bacana do evento de motocross em Limeira. E a arquibancada está completamente lotada. O público acompanhando, num domingo de muito sol, a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Chegar aqui na rapaziada que está acompanhando o Campeonato, você é de que cidade? Daqui de Limeira. Está curtindo aí a quinta etapa do Brasileiro? Bom demais, cara. Da hora mesmo. Gosta de moto? Adoro. Eu sou aquele atleta de fim de semana, sabe? Tenho minha moto também. E como que é você ver os melhores pilotos do Brasil, no que se refere a motocross, apresentando aqui na cidade de Limeira? Ah, não tem o que falar, né? A gente, somos fãs de carteirinha deles, né? A gente acompanha sempre que pode. É muito bom. E agora, no aniversário da cidade, acabou ganhando o presente de ter o evento aqui, poder assistir ao vivo. Sim, e espero que venha sempre, né? A alegria de estar aqui participando isso aqui. E a galera que curtiu, afinal, está lotado, completamente lotado a arquibancada. Está gostoso. Contou uma sombrinha, né? Está com calor aberto. Está muito calor. Muito calor. Eu ia pedir para eles virem aqui jogar uma água depois de nós aqui, para ver se é melhor. Calor, muita poeira. Mas a galera não se intimidou. Pessoal de guarda-chuva, né? De sombrinha aqui, acompanhando então a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Milhares de pessoas estão aqui na cidade de Limeira. Muitos limeirenses e também pessoas da região e até de outros estados. Vamos tentar chegar aqui no rapaz aqui. Sede de Limeira mesmo ou não? Sede de Limeira? Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho está gostando do evento? Gostando. Legal, você chegou aqui que hora? Cheguei agora. Acabei de chegar. Você gosta aí de motocross? Gosto, gosto bastante. Já acompanhou algum evento? Não, não. Primeiro. E valeu a pena? Valeu, está valendo. Está valendo? É legal ter esse tipo de evento na região. É, bem legal. Bacana. O rapaz de Engenheiro Coelho, também acompanhando o evento de motocross. Chegar aqui nesse casal também. Sede de Limeira ou da região? Limeira. Limeira. Vale a pena participar aí do evento de motocross? Acompanhar? É um domingo diferente? Sim, domingo legal, né? Coisa diferente para Limeira. Bom? Veio com a esposa? Esposa e sobrinho. Mesmo com o calor, mas o legal é ver os artistas aí, porque são verdadeiros artistas das motos. Sim, sim. Eu amo. Você vê, é bem difícil, né? Você olha, mas é uma coisa bacana. Já se imaginou saltando nessa altura? Ah, não. Já caí bastante, já. Já caí muitas vezes de motos. Acho que os caras são bem profissionais. Que bairro que você é? São Lourenço. Já assistiu alguma vez ou não? Primeira vez. Valeu a pena ter vindo? Bem gostoso. Valeu a pena vir na folga. É o pessoal acompanhando, então, o evento aqui na cidade de Limeira. Minha gente, roda mais algumas imagens da quinta etapa do brasileiro de Motocross. E aqui na quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, eu vou conversar com o Firmo Alves, que é o presidente da Confederação de Motociclismo. Firmo, etapa realizada em Limeira pela primeira vez, você como presidente da Confederação, o que você sentiu da cidade de Limeira recebendo essa etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross? Estamos todos bastante contentes de estar aqui em Limeira. Uma cidade acolhedora, um público maravilhoso, um dia maravilhoso. Isso nos prestigiou bastante. Fomos recebidos de braços abertos e aqui estamos realizando um belo evento. Milhares de pessoas nas arquibancadas e um grande número de pilotos também. Isso fez com que, faz com que o nosso evento seja um belo espetáculo e um belo entretenimento para todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. Quantos pilotos no final de semana participando do evento? Tanto na questão da classificação e agora as baterias das corridas. São 250 equipes aqui participando nesse final de semana. É uma cidade montada aqui. Milhares de pessoas só ligadas às equipes, pilotos, chefes de equipes, pais, mães. Jornalistas, assessores de imprensa, mecânicos, nutricionistas, médicos, enfim. É uma cidade que foi montada aqui para realizar esse grande evento. Para você, sai de Limeira realizado? Foi um público surpreendente. Um calor muito forte. Isso eu até temia que espantasse algumas pessoas, mas não. As pessoas vieram em massa. E o interessante é que, não só aqui, mas nos outros estados também, o público do Campeonato Brasileiro de Motocross é composto por famílias, idosos, pais, mães, crianças, enfim, cadeirantes, todos que compõem a sociedade. É um público tranquilo, é um público que não faz algazarra, é um público que vem aqui se divertir com o belo espetáculo que é o Campeonato Brasileiro de Motocross. Mas, às vezes, falta um pouco, né, para o estado de São Paulo ter eventos desse porte. É, no país do futebol, né, é sempre muito difícil. O Brasil, ele é futebol, futebol, futebol e depois outros eventos. Mas os governantes esquecem que as pessoas gostam sim de futebol, mas eles também gostam dos outros esportes. Inteligente é o governante, o prefeito, ou o deputado, ou o governador, que desperta esse interesse de atender a população local. Prova disso é que as arquibancadas estão lotadas. Ou seja, eles gostam de futebol, mas também gostam de motocross. É com a Claro e representando a Claro, o pessoal da RBM Telecom. Já, já, você vai ver todos os detalhes do fogo no Horto Florestal da cidade de Limeira, hein. Infelizmente, o pessoal atiou fogo lá no Horto, algo muito lamentável. Já, já, a gente vai acompanhar todos os detalhes. Mas, para encerrar agora a reportagem do motocross, nós acompanhamos o final da prova da MX1. Foi um espanhol que ganhou. E foi uma prova de superação, porque há dois meses ele havia fraturado o pé. E ele conseguiu vencer aqui em Limeira, recebeu todo o carinho da galera. E claro que você vê aqui agora, ó, estampando a tela do Mix Total. A vitória dele, na reza, no certo bem, para a UFC, para a UFC, a vitória dele, Carlos Campano, para vencer. E olha como comemora o Espanhol. Olha como comemora o Carlos Campano vencendo. Que bola sensacional. Sensacional, João Nelmoza é o segundo. Na terceira posição, vai passando agora. Na terceira posição, Wellington Garcia, Rafael Faria o quarto, um balde ao quinto e um batido ao sexto. Olha o Campano. Vem para Arquimangar, o Carlos Campano. Arquimangar, ninguém aplaudiu o Espanhol. Voltando de fratura no pé, recebendo o carinho, Carlos Campano. Cadê as palmas? E agora com o vencedor da MX1, Carlos Campano, o Espanhol, que deu um verdadeiro espetáculo. E sai de Limeira, vitorioso da quinta etapa. Carlos, como foi para você correr aqui em Limeira e o melhor de tudo que você conseguiu vencer? Foi bem difícil. Quebrei o pé faz menos de dois meses agora. Há duas semanas que eu tentei correr, doleu bastante. Mas hoje, doleu, não estou de 100%, mas consegui ganhar. Você vem de uma lesão. Então, a prova aqui, essa vitória para você, é considerada uma vitória de pura superação. É, achei que não ia conseguir terminar a bateria com um ritmo rápido, mas faltava pouco, achei, me achava bem. Aí, deu 100% conseguir chegar na frente. E no final, recebeu apoio da galera aqui da cidade de Limeira e também da região. Qual que é a sensação para você? Sai de Limeira com um gostinho de quero mais? Ah, com certeza. A pista é muito boa, toda a infraestrutura é fantástica e esperamos voltar no ano que vem também. Bom, toda a galera que agora vai se aproximar para cumprimentar o Carlos Campano. Fica nele, Elio. Olha a galera tirando foto com ele. Está oferecendo a cerveja para o Carlos Campano. A galera recebendo o carinho também dos pilotos nesse evento bacana. É, Carlos Campano. Agora está bem ali do lado da galera, agora do lado do menininho. E assim funciona a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. E com essa imagem bacana, com essa imagem bonita, do carinho dos pilotos, recebendo o carinho do público aqui na cidade de Limeira, as imagens do nosso telegrafista Elio. A gente vai encerrando a nossa participação, porque agora o evento já vai se encerrando. Toda a galera aqui, bem próximo ao pódio onde os pilotos vão receber as premiações e a gente encerra a nossa reportagem. Parabéns por toda a estrutura montada. Um evento que com certeza agradou a todos que compareceram. Sempre de olho no que acontece no esporte da cidade de Limeira. Lucas Claro para o Mix Total.